Oi gente, aqui é a Ju, e se você é Kpop e está procurando produtinhos de qualidade e de uma loja de confiança, dá uma passadinha lá na loja Kpop Brasil, que os produtos são de ótima qualidade, o preço é super acessível e o atendimento é ótimo. Lá você vai encontrar produtinhos como lightstick, moletom, mochila, camiseta, fotocard e não tem só BTS, tem BLACKPINK, EXO, TXT, TWICE, MONSTAX, GOT7 e usando o meu cupom Kpopper 100% louca você ganha desconto. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. O link vai estar na descrição do vídeo. O link vai estar na descrição do vídeo. O link vai estar na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.